O verão já chegou e veio com tudo. E para comprar com preço e qualidade é aqui no Moda Center Santa Cruz. Você atacadista aproveite a estação mais quente do ano para fazer as suas compras aqui. Entre mais de 10 mil pontos comerciais você tem o melhor da moda praia, fitness e casual. O Moda Center Santa Cruz é o maior e melhor centro atacadista de confecções do Brasil. Siga as nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, vem para o Moda Center Santa Cruz, o Brasil inteiro compra aqui. Música